A gente começa esta edição do Brasil em Dia com informações sobre o encerramento da reunião do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. É, Roberto, e o mais concreto dessa 15ª reunião da Cúpula do Bloco foi a inclusão de seis novos países no grupo. Vamos saber tudo na reportagem de Jéssica Gonçalves. Doze anos após a entrada da África do Sul no BRICS, o bloco das economias, que tem crescido de forma mais rápida no mundo, ampliou as fronteiras. A partir do ano que vem, não serão mais cinco, e sim 11 países em um esforço conjunto pelo desenvolvimento sustentável e pela segurança global, além do enfrentamento a desafios como a mudança climática e a pobreza. Formado até então por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo vai contar também com a Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, durante uma declaração conjunta à imprensa no último dia da Cúpula do BRICS, em Joanesburgo. Em seu discurso, o presidente Lula saudou os novos membros e disse que o bloco continua aberto a candidaturas. Ele informou ainda que será formado um grupo de trabalho para estudar a criação de uma moeda de referência do BRICS e ressaltou a decisão sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. Quero ressaltar igualmente a decisão relacionada à reforma da governança global, especialmente em relação ao Conselho de Segurança da ONU. A adesão dos novos membros foi oficializada na segunda declaração de Joanesburgo, um acordo final entre todos os atuais integrantes do BRICS. Com 26 páginas, o documento reafirma o compromisso dos países membros com respeito e cooperação mútuos, a promoção da paz, a reforma do sistema multilateral, o desenvolvimento sustentável e o crescimento inclusivo. Depois da declaração conjunta, o presidente Lula participou da reunião estendida com os países membros do bloco e representantes de 40 países convidados, os chamados amigos do BRICS. Nesse encontro, ele voltou a falar sobre a questão das mudanças climáticas e da transição energética e também defendeu soluções para o combate à fome e à pobreza nos países em desenvolvimento. A transição energética não pode reeditar a relação de exploração do passado colonial. Precisamos de soluções que diversifiquem e agreguem valor à produção de países em desenvolvimento. O sinal mais evidente de que o planeta está se tornando um lugar mais de vival é o crescimento da fome e da pobreza. Isso é inaceitável. Presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, Dilma Rousseff, falou sobre a urgência de uma nova arquitetura financeira para o sul global. É urgente uma nova arquitetura financeira que canaliza os recursos necessários para explorar a infraestrutura física e digital, viabiliza a ampliação da educação, apoia o empreendedorismo. O Banco NDB, chamado também Banco dos BRICS, é parte fundamental dessa solução. Antes de embarcar para Angola, o presidente Lula conversou com jornalistas brasileiros e falou sobre a escolha dos novos membros do BRICS. Você sabe que essas pessoas que foram escolhidas foram pessoas que já estavam pedindo há muito tempo para entrar nos BRICS. Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou fulano ou beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma, seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país. Brasil e Argentina mantêm relações diplomáticas há 200 anos. O país vizinho é o nosso terceiro principal parceiro comercial. Só no ano passado, as exportações brasileiras para a Argentina passaram de 15 bilhões de dólares. Já as importações de produtos argentinos chegaram a 13 bilhões de dólares. O Egito é o principal destino das exportações brasileiras para a África e para o mundo árabe. E a Etiópia tem cooperação técnica com o Brasil nas áreas de manejo de solos ácidos para uso agrícola, exploração e manejo sustentável de florestas. Já o Irã, que mantém relações bilaterais com o nosso país há 120 anos, quer ampliar a cooperação científica. Com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, o Brasil busca investimentos para ações de sustentabilidade ambiental no agronegócio. Esse professor de Direito Internacional avalia que a entrada dos novos membros aumenta a influência do bloco nas questões globais. Aumenta a influência do BRICS em razão de uma extensão regional interessante. De certo, com a África do Sul, estava quase completa a tabela dos continentes. Faltaria alguém da Oceania, mas a tabela dos continentes estava quase completa. Entretanto, em uma medida bastante importante, nós não tínhamos ali nenhum país muçulmano. O fato de termos países muçulmanos integrando agora o BRICS, cria uma extensão interessante para um campo geográfico e cultural que não havia essa tendência.